É um prazer tê-los aqui comigo, nesse dia tão importante, é o dia mais importante em minha vida, Deus me deu a graça de poder participar e ver o casamento de minha filha, minha querida Isabel, e vocês entendem então porque toda essa minha alegria aí, e nessa hora é muito importante ter todos os amigos por perto. E bota amizade nisso. Bota amizade nisso. Bom, então vamos se abancar, por favor. Mas vamos fazer isso, sim, o quanto ainda há lugar. Tá tudo bem, minha preciosa? Podem apostar que sim. Filomenal. Espera aí, Belsita, você vai amassar o vestido assim. Pode pôr aqui. O que você está fazendo aqui? Filha. Filha? Não tem vergonha na cara não, é? Vai chamá-la de filha depois de tudo que aprontou? É isso mesmo. Deixei que tem muita gente me esperando. Não, 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 minha filha, ô, você continua sendo minha filha, não importa o que aconteceu. A minha obrigação é entrar com você e tragar você pro seu noivo. Me dá o teu braço aqui. Mas nem pensar numa coisa dessa. Cai fora, Josivaldo. O senhor sabe que não é bem-vindo aqui. Não vou cair fora, não. A paguei, tá maluco? A igreja é pública, a casa de Deus. A igreja é um lugar público, é um lugar de Deus, mas quem vai entrar com a Isabel e entregá-la pro Edgar sou eu, o irmão caçula, tá? Agora faz. Sim, sim. A igreja é um lugar público cumprinho na enquanto 건데 velha, como Deus me dá para informações com vocês. A igreja é um lugar público, por exemplo. Amém. Obrigada, meu Deus. O que foi, meu preciosa? Que eu vou explodir tanta felicidade. É alguma coisa grave? Não, senhor, pare aqui. Eu estava com a boca aberta... ...apreciando a entrada da noiva, que é minha filha. Eu que fiz. Aí a boca estava aberta, então o mosquito... ...eu engoli... ...engoli o mosquito, mas pare contigo. O traste. Isso aí nasceu e eu não fui engolindo o mosquito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplausos. Aplausos. A CIDADE NO BRASIL